Música Quem danada aqui tá gritando, hominho? Quem tá gritando? Quem tá gritando? Eu vou pegar quem aqui tá gritando logo, ó! Metei chumbo! Música Vai meter chumbo! Música Eu enganei vocês! Não foi, pessoal? Vocês pensaram que era o que? O caça-fantasma? Foi? Não! Aqui é o primo rico, todinho pra meter o quê? Chumbo, ó! Metei chumbo aqui, ó! Nessas epidemias que tá dando! Sabe por quê? Esse coronavírio que tá querendo é pegar a gente! A gente não pode mais abraçar os amigos! Não pode mais abraçar as amigas, beijar as amigas! E o quê que a gente tem que fazer? Meter, ó! É chumbo nela! É isso aí! Então, pessoal! Olha! Tem que ter cuidado com esse coronavírio, viu? Porque se não tiver cuidado, ele vai matar a gente, né? Então, assim, pessoal! Se cuide, viu? Se cuide! Porque esse coronavírio aí veio pra lascar todo mundo! Mas antes, eu acho que é que o primo rico aqui, o primo rico, ó! Vai meter chumbo nele, viu? Então, ó! Vocês ouviram a música, pensaram, né? Que era o César Fantasma, né? E ela tem um lindão aqui, né? É sim! Era o primo rico, né? Então, pessoal!